Fala guys, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui em mais um vlog agora diferente Pode ver que temos até uma produção, temos o Lucas por trás das câmeras, né Lucas? Tá aí, tamo junto É o seguinte rapaziada, eu comprei isso aqui, fui no Paraguai, tô aqui em casa agora Nunca mostrei a minha casa assim pra vocês e tal, tem até uma mesinha de siluca Nunca mostrei, primeira vez, eu comprei esse negócio, AirTag Isso aqui é basicamente um rastreador da Apple A minha irmã, nesse momento, ela tá indo pra fazer as unhas, fazer aquelas coisas dela, coisa de mulher, né? Tá indo pra fazer as unhas e eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos espionar a minha irmã Esse rastreador, eu comprei ele assim, ele veio em quatro Então o primeiro é o da minha mãe e o segundo é o meu Ela tem a função de você proteger suas coisas, seus bens Então, por exemplo, eu boto na minha carteira e agora, sempre que você achar que perdeu a carteira, etc Ah, não sei onde é que tá minha carteira Eu olho pelo meu celular, então ó, joguei Agora a gente vai vir aqui no meu celular e ele vai conseguir rastrear pra gente Ele já vai dar a localização, tá dizendo que tá a quatro metros de distância Fá para a esquerda e direita E ele disse certinho onde é que tá a minha carteira Isso daqui eu achei sensacional, véi Eu tô pensando em botar nos meus gatos, o que que tu acha, Lucas? O louco, cara, imagina, nunca mais eu perder os gatos Não perder, mas porque meu gato fica fugindo, eu quero saber pra onde ele vai, véi Eu também posso emitir um som, essa coisa tem um alto-falante, eu não sei como Ó Dá pra ouvir, né? Dá Só que a Apple disse que isso aqui não funciona pra espionar as pessoas Eu não sei porquê, claro que funciona, véi Só se botar na bolsa da pessoa, coisa do tipo Não importa pra que que serve, véi Isso importa pra que que eu vou usar Vem comigo aqui Tá, pessoal, é o seguinte Agora a minha mãe, ela tá lá Então eu não posso falar muito alto Porque senão ela vai ouvir Essa aqui é a bolsa dela Ela já tem o AirTag dela também Que eu dei pra todo mundo da minha família Dei um pra minha mãe Um pra minha irmã Um pro meu pai, ó O AirTag dela tá aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar os dois AirTags E eu quero ver Pra onde ela vai Ela Quebrei Ela diz que vai lá pra cortar o Eman O que que vai cortar o E a 6 da tarde e volta a 9 da noite? Meu Deus Não, tem coisa errada Não sei, então, ó Meu Deus, que Não vai quebrar a bolsa também, mano Quase a tarde, véi Vai ficar aqui Vamos lá falar com ela Bora Mana Tamo gravando um vlog Tô fazendo Esse aqui é o Lucas Essa aqui é a câmera Tô gravando um vlogzinho Que eu tô mostrando Aquele novo tênis que eu comprei e tal Tô mostrando pra rapaziada Você vai meter o pé logo mais? Porque eu precisava usar o estúdio aqui também Pra gravar e tal Preciso de algumas coisinhas Tipo chroma key e tal Tá, eu vou agora, então Tá, fechou, valeu Vou usar o estúdio Nossa, aqui tá uma zona aqui Eu tava fazendo maquiagem Olha aqui, ó Meu Deus do céu, que vergonha Ó o Lucas, ele foca bem certinho Foca em tudo Foca na bagunça Então vai lá Mete o pé Vou mostrar o seu estúdio agora Tá, boa então Tchau Tchau É meu celular Obrigada E minha bolsa Cadê minha bolsa? Não sei Você sabe? Bolsa, onde que eu deixei minha bolsa? Eu não sei Tá, eu vou procurar Deu boa, rapaziada Bom, galera É o seguinte Eu tô rastreando aqui Pelo meu buscar do iPhone Só que tem um negócio Eu não tô conseguindo rastrear pelo celular Eu não sei porquê No celular diz que o bagulho tá parado Que tá comigo Então não tá funcionando direito Agora é o seguinte Aqui ele consegue mostrar a localização Da onde está indo o objeto e tal Só que eu tô com uma dúvida Eu não sei se esse objeto aqui É o meu AirTag Ou se é o celular da minha irmã É porque tem um negócio de localizar celular também, né? Uma parada assim Mas agora é isso que eu quero ver Eu quero ver onde é que vai parar a minha irmã Acho que a forma tá dando pra rastrear Tá dando pra espionar Eu acho que ela não sabe Que ela tem localização ativa Mas é que ela tá parada Será que é semáforo? Semáforo ou não tá atualizando, né? Cara, isso aqui é da hora Isso aqui é Pua espionagem Vamos ver onde é que ela vai parar E a gente vai seguir atrás Bora Parece que agora tá funcionando Eu mudei o AirTag pra bolsa, né? Pra ver se dava algo Ela tá parada no semáforo Ele parece que tá localizando bonito Vamos atrás? Bora Vamos indo atrás Bora lá Vamos pegar o carro e meter o pé Tamo indo pra lá já Show de bola Lucas, você já andou numa Dave dessa? Cara, essa aqui não Essa aqui não? Não Quer ver se é forte? Vamos ver Como é que tá aí? Tá doido Puxa bem ela, cara Tá maluco Tamo indo na direção ainda, rapaziada Tamo seguindo aqui Ah, não, não pode ficar com o celular na mão, Scorpion Eu sei, galera Tá tudo bem Eu já vou botar aí É que eu tenho que acompanhar o GPS aqui, véi Tamo aqui no trajeto Oito quilômetros dela, véi Vamos ver onde é que minha irmã vai parar agora Nessas horas da noite Tá falando que vai no salão de beleza Seis horas da tarde Terminar o salão às nove da noite Três horas de salão é... É novidade, né, cara? Nossa, vai ter que pegar a BR, véi Que salão que é esse na BR? Será que eu não vai sair da cidade não? Vai sair da cidade Tá indo lá pra Cascavel No salão de Cascavel Bom, rapaziada É o seguinte O Lucas não tá conseguindo filmar nada Tá tremendo toda a câmera aí, cara? Tô atrevendo Consegui uma localização Da onde a minha irmã tá Agora ela tá parada Então quer dizer que tá no lugar dela Cara, eu nunca vi um salão aqui Não conheço salão de beleza nesse lugar Você conhece, mano? Não conheço, cara Eu vou descobrir onde a minha irmã tá Vamos ver se ela tá saindo com os namoricos dela Será? Eu sou ciumento, sabia? Você é ciumento? Eu sou ciumento com a minha irmã Sou muito ciumento com ela, véi Um dia eu encontrei ela no restaurante com um cara Eu fui lá, sentei na mesa e fiquei conversando com o cara Queria saber o que ele era, o que ele fazia da vida e tal Saí de lá do restaurante e falei Mano, esse cara é um vagabundo, não vale a pena Esse airtag tá funcionando por hora Mas ele demora muito pra atualizar Eu não tô gostando tanto Tipo, ele não atualiza em tempo real, tá ligado? Ainda tô um pouco insatisfeito Mas vamos lá Rapaziada, me enfiei numa rua errada aqui Que isso, cara? Tava dizendo pra virar, véi O GPS bugou agora, tô dizendo pra ir pra frente Meu Deus Ai, caramba Me enfiei nos lugares errados, não deu certo Beleza, rapaziada, chegamos aqui Oi, não é que deu certo mesmo? Olha aí Tem o carro dela já, véi Paz do céu, não é que deu certo É o carro dela mesmo, né? Oi? É o carro dela mesmo É o carro dela mesmo, mano, deu certo Cara, vai entrar em choque ali Você vê que aqui é um salão mesmo, mano? Aqui não é um salão É uma casa, velho Aqui não é um salão, mano Deixa eu ver, vamos pegar com localização certinho Onde é que tá esse negócio, mano? Aqui, ó, item de mão Buscar A gente vai ter que buscar sinal Vamos lá fora, mano Deixa eu descer aqui Ainda nada Tô buscando sinal pra ver Se ela tá em qual dessas casas, na real, né? Mas vamos lá Eu quero ver esse tal do salão O salão tá bem diferente, véi Não tem nenhum salão aqui Será que a gente toca na campainha, véi? Será? Vamos ver O que você tá fazendo aqui? Ô, Jack, o que você tá fazendo aqui? Minha unha Não, isso aqui não tem cara de unha Ah, oi E não é? Parece que eu tô fazendo unha mesmo Tinha tamanho da unha Eu tava colocando meu more tag em você Eu vi Como é que você viu? Porque tinha dois more tags na minha bolsa Ah E cadê meu more tag agora? Você vai ter que procurar Você escondeu meu more tag? Eu escondi Se o cachorro não comeu O cachorro come more tag? Eu acho que come, né? Pra brincar Ah, eu fiquei um pouco surpreso Porque esse aqui não parecia o lugar que você vai fazer unha É porque ela faz em casa Por isso que eu amo Ah, você tem o tratamento VIP É, daí eu sei que é só eu, entendeu? Por causa do Covid Ah, tratamento VIP Tá, onde é que tá meu more tag? Ah, isso daí você vai ter que achar Mas tá por aqui? Aham, você quis me trollar Eu te trolo junto Mas deixa eu te perguntar Uma hora o more tag tava travado Por que tava travado? Ah, porque eu não tava Porque assim, quando você achar a more tag Você tem que botar aqui atrás Pro celular reconhecer, entendeu? Você bota aqui, daí o celular reconhece Peraí, peraí Então ele não funciona se eu esquecer o negócio? Não Se eu esquecer o negócio no lugar A pessoa que achar tem que pegar o more tag E botar aqui atrás E se a pessoa não souber disso? Aí lascou Então eu não tava te seguindo Você que tava encostando lá? Eu que tava encostando Porque eu queria te trolar Então peraí, não funciona? Funciona, né? Teoricamente funciona Quando você chegou aqui, você encostou ou não? Encostei Você chegou aqui e você encostou? Encostei, aham Por isso que ele atualizou lá no centro Que eu encostei lá E você encostou aqui também? Encostei aqui, quando cheguei aqui encostei Então se tu não tivesse encostado ou não teria encontrado? Eu acho que não E qual que é a utilidade disso? Eu não sei Eu gastei 700 reais à toa Comprei 4 artag Porque a ideia era o seguinte, velho Tipo, perdi minha carteira Ou alguém roubou Eu quero saber onde é que o cara deixou Onde o cara deixou a ideia Ele vai falar, ah, roubei Eu vou passar a localização pro cara Tá boa fé, né? Você parte do princípio da boa fé E a pessoa que não sabe disso Eu não sabia Aí lascou Eu também não sabia Eu pensei na internet Falei assim O que fazer quando encontrar um artag Na sua bolsa Vai lá fazer um Que eu vou procurar esse artag Olha, ele encontrou o sinal Agora eu não sei onde é que tá Olha, conectado Mova para outro lugar Eu vou encontrar meu artag Tá bom, ele tá bem escondido Galera, pior investimento que eu já fiz Pelo menos ele acha coisa fácil assim, ó Ih, quase que eu caí Cuidado aí Tá detectando aí? Tô 3 metros, 2 metros 1 metro Tá fazendo barulhinho, ó Tá aqui, velho Tá fazendo barulho aqui Meu Deus, onde é que você foi pra norteg, velho? Apareça Tá meio estranho isso aqui, né? O que eu tô procurando? Parece que eu achou Norteg? Ele tá aqui, ó Caraca, velho Eu que fui trollar Ai, mano, não acho Tenta procurar você, vai Aperta de novo pro Mico Vai, vai, vai Achou? Achei Achou? Achei Filha da mãe Me dá meu AirTag Tá bom Então, se eu perder o meu AirTag Eu perdi Muito bom Obrigado, Apple Um ótimo investimento Vamos lá ver a unha agora, né? Vamos ver Bom, galera Temos uma péssima notícia O AirTag então não funcionou E minha irmã tava realmente fazendo a unha Eu tava Eu falei que eu tava fazendo a unha, gente Olha ali, ó Ela tava fazendo a unha mesmo, velho Ali, ó Tá vendo? Eu vou fazer esse foguinho aqui, ó Você vai fazer um foguinho na unha? Eu vou fazer um foguinho na unha A gente imaginava que ela tava saindo com algum namorado ou coisa do tipo Mas ela tá aqui, ó Michelle Almeida Especialista em alongamento Viu? Alongamento aqui Tá, a gente pesquisou um negócio também O AirTag, ele funciona em alguns princípios Se você tiver, por exemplo Você tá com o celular perto do AirTag E você esqueceu a carteira Ele vai memorizar a última vez O último lugar que ele tava pelo seu celular Deu pra entender? É isso daí, né? Isso aí Vamos dizer Eu tô aqui na unha O AirTag tá na minha carteira E eu esqueci a carteira Eu ando pra lá, pra cá Fico seis horas Andando pela cidade Não sei por onde eu fui Não sei onde eu deixei a carteira Você olha no celular e vai dizer Se o AirTag foi a última vez Você ficou com ele e tava aqui Então é pra isso que ele serve É pra isso que ele serve Ele não serve pra espionagem Não Se alguém tá aqui, por exemplo Alguém pegar a minha carteira E roubar Daí já era Daí já era Mas se ele pegar E encontrar o AirTag Ele bate aqui E vai me avisar onde é que tá Exatamente Eu não ativei o modo perdido Mas se eu tivesse ativado o modo perdido Ele mostrava pra você O meu número de contato e tal Sim Então até que é útil Eu acho que é útil Porque assim Querendo ou não Você rastreia Você querendo ou não Você rastreia Onde tá a tua carteira É Se o cara tiver de boa fé Se ele realmente quiser que você encontre Se ele não quiser que você encontre Daí ele vai roubar E vai tipo tchau É É útil pra achar algumas coisas Mas não é útil pra espionar pessoas como Eu Fiquei um pouco triste Bem triste na real Ah Olha que legal Daí Até que é útil Ele fala bem assim Esse item foi perdido Por favor ligue pra mim Deu qualquer número aleatório Edição Cessura porque eu não sei de quem que é esse número Mas aí você pede Ah então Pô até que é bacana Se todo mundo souber dessa função Mas aí todo mundo tem que ter um iPhone Pra ver Não Funciona pra Android também Isso é da hora Isso aqui funciona pra Android É como se fosse um QR Code Você vai clicar aqui Vai abrir ali Pra um site da Apple Dizendo ó Você quer editar outra pessoa E é isso É Gostei Rapaziada é o seguinte O Lucas agora vai pegar minha carteira E ele vai esconder em algum lugar daqui E eu vou tentar encontrar Um aplicativo buscar Isso aqui serve pra quando você perde coisa na sua casa Principalmente né Eu acho que é pra isso Então eu vou lá Pego o aplicativo buscar E a gente tem que tentar identificar Onde que tá A minha carteira Então Lucas Tá com você Faça o que quiser aí Esconda muito bem O mais bem possível Vai lá Vamos achar um lugarzinho Interessante Deixa nesse cantinho aqui Corpo Pronto Tá muito bem escondido? Tá Então vamos lá O cachorro quase me morder ali Beleza rapaziada É o seguinte Tá aqui então Buscando o sinal Você escondeu por tudo aqui? Rodei aqui hein Tá Você apelou? Vamos ver Não vou falar Ó Aqui ele tinha dado conectado Vim pra cá Ele tá buscando sinal Então tá pra lá Isso já vai me ajudar um pouco Ó Conectou Lucão Aqui eu acho que não tem erro Não dá pra brincar de esconde Eu tô no modo apelão É Não é muito grande aqui Opa 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 6 metros 5 metros 4 metros 3 metros Epa Lucas Achei fácil Tá por aqui Tá por aqui Lucas Achei Isso aqui é muito fácil mano Tá um metro Tá perto de mim Ganhei A brincadeira Mas então é isso galera Esse aqui foi o review Do meu AirTag A gente ainda não tem certeza Se consegue localizar Mesmo se a pessoa não encostar A mão tá Porque é o seguinte Minha irmã disse que ela bateu duas vezes Só que eu localizei o AirTag três vezes Então talvez ele localize Mas demore Pra aparecer Deu pra entender mais ou menos? Então Eu acho que ele deve funcionar Mas deve demorar mais Pra mostrar a localização em tempo real Justamente pra você não espionar as pessoas Deve demorar cerca de uma hora Quarenta minutos Que eu vi uns vídeos Onde é que os caras falavam Assim ó Última vez visto a quarenta minutos Nesse local Então demorava um pouco mais Mas foi essa brincadeira Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado a todo mundo que assistiu E um beijo Falou Foi Tchau 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 Tchau